A cidade da paz celestial que não teve paz Aqui mesmo É lá pra lá, né? É a praça, mas é por aqui É, por aqui sim, ó Bom dia, boa tarde, boa noite pro povo querido, prazer do mundo Com o vento E com o Edvan Como é que você... Ah, você tá usando a parte traseira do celular Ai, gente Eu acho que você tava se vendo em algum lugar aqui É, mas então, estamos gravando, né? Gente, então estamos aqui, ó Eu e o Edvan, vamos fazer uma sessão de fotos Estou toda maquiada E... Estamos aqui perto da cidade proibida E quero que vocês nos acompanhem para mais essa aventura Vamos lá, desobar? E a gente já começou a tirar as fotos O Edvan ali, ó Se posicionando E a gente vai achar uma fotinha aqui, ó Olha que legal Esse lugar E fala para a gente Quando as fotos vão ficar prontas? Quando as fotos ficarão prontas? Nossa, o português tá ótimo O rapaz dá a revelação que vai falar Depende de mim Ah Então, é um dos motivos que a gente tá também nessa região aqui A gente tá andando em direção à loja, né? De fotos Onde tem... Porque, como que é? Fala um pouquinho dessa sua máquina aí É uma máquina de filme, gente 35mm Amiga, olha um portão aqui bonito Vamos ficar no portão bonito? Vamos, vamos no portão Vamos no portão Portão Então, ó Estamos aqui já na... Na parte de trás da cidade proibida Fiz o Edvan andar E aqui, gente É um ponto Para tirar foto Mas especialmente De noivos e noivas Que estão prestes a casar E a curiosidade é que O pessoal vem para tirar fotos aqui De noivos e noivas Para o dia do casamento Mas eles não estão casados ainda, ó Por exemplo Aqui, ó E olha esse local Que lindo Estamos lá novos e novos e novos Estamos aqui ainda, ó Tirando foto Mais de uma hora já E a gente ainda vai andar mais um pouquinho E daqui a pouco E daqui a pouco a gente está, ó Eita, que vento Ali, está vendo, ó Nessa esquina aqui É o Tinsham Park E aqui é a cidade proibida Então a gente vai andar mais um pouco Eita A gente vai andar mais um pouquinho E vai pegar o ônibus daqui a pouco Que é esse daí É um deles Que acabou de ir E aí agora já entregamos o filme, né? Sim E você não filmou Por que você não filmou? Por quê? Lá dentro É porque eu estava ocupada vendo as coisas Traduzindo, né? Se envolvendo E tem câmera E o cara vende câmera lá E está um negóciozinho a sua, né? Sim E agora... Fez modelo, na verdade Só que é uma geração antes da minha É, e agora a gente vai para outra parada Que é... A parada gay Não... Caso não sair Ué... A parada gay Ai, achei tão estranho Qual é o tipo de ônibus desse aqui? Não Transport Eu chegando em casa agora Encomenda na porta da casa Já coloquei a senha aqui E olha quem está me esperando O Ananguá Ih, gente Já estamos aqui Milagrosamente, né? Falei para vocês Que a gente ia estar lá Na casa sair Que é nosso ponte agora O ponte dos brasileiros Aqui em Beijing Mas no final das contas O encontro Que seria somente eu O Edivan E a Lara Acabou virando Essa foto Olha o tanto de gente Que a gente encontrou lá Que foi assim, né? Acabou sendo um encontro de brasileiros E olha Eu quero muito, muito, muito Pedir para vocês Esse vídeo foi bem curtinho Porque também Eu fiquei lá posando de modelo Vem aqui, Ananguá Canta Fala oi para as pessoas Fala oi para as pessoas O Ananguá Que faz tempo que o Ananguá não aparece Fala oi, Ananguá E aí Não deu tempo de fazer vídeo Mostrar o lugar para vocês Então eu quero que vocês Deixem aí nos comentários Se vocês querem ver A casa sair Aqui em Beijing Vocês já viram aí Uma fotinha Com o Brasilzão aí Bem escrito na parede E a gente quer saber mais O que vocês querem saber aqui Desse país Do outro lado do mundo Que tem muita coisa diferente Mas muita coisa parecida também E A gente vai ficando por aqui E aí Para aqueles Que é a primeira vez Sempre bom repetir, né O que vocês tem que fazer Curtir Compartilhar Espelhar todo o amor E é claro Sempre Nos vemos nos próximos vídeos Zé jen Uuuu Tchau